Vamos falar de um assunto importantíssimo. Antes de mostrarmos como é feito esse procedimento, eu vou conversar com o diretor-geral Norberto Levin. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom? Pode se levantar ou ficar sentado, não se preocupe. Primeira vez no Você Bonita é assim, mas a gente já vai ser de casa. Seja bem-vindo, Norberto. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado por acobrir. Não, a gente que tem que agradecer de vocês virem trazer essa novidade. Eu disse no início do programa, na abertura do programa, que hoje a gente ia falar de uma nova técnica de implante capilar sem um processo cirúrgico. São próteses capilares que hoje têm melhorado muito a qualidade de vida e a autoestima de homens e mulheres. E é por isso que a gente quis mostrar aqui no Você Bonita. Antes de nos caminharmos lá para o nosso cantinho, para mostrarmos ao vivo como é feito tudo isso, eu queria te perguntar, como foi para desenvolver essa técnica? O que a gente vai utilizar, já que não tem um procedimento cirúrgico? Isso é uma técnica já muito velha. Se você quer saber, estamos na época de Francinatra. Sério? Olha quanto. Francinatra tinha 50 próteses. Ah, é? É. Não sabia disso. Como essas? Como essas. Como essas de homens, não é? Aham. E se foi perfeccionando cada vez mais, que chegou a ser tão perfeito, que é totalmente imperceptível. Ou seja, deixou de ser peruca. Um careca é um ponto de referência, não é? Sim. E um cara que usa peruca, também é um ponto de referência. Porque você fala, o que está do lado é o careca. Entendi. O que está do lado é o que tem... Porque não fica natural. Entendi. É, o que usa peruca. E esse processo fica super natural. Não dá para perceber. Não dá para perceber. Este é um processo que todos os produtos que utilizamos são ambizados. A ambiza, temos a autorização da ambiza. A prótese não traz nenhum tipo de inconveniente. Olha que beleza. Não traz fungos, não traz nenhum... Nada. Nada que possa perjudicar o cuero cabeludo. Então, vamos mostrar? Vamos. Vamos nos caminhar para lá. Te convido, então. Vamos. Meninos, vamos, porque eu vou apresentar para vocês mais três convidadas que estão hoje no Você Bonita. A Lene, Pimenta e a Joyce, que são as técnicas que vão mostrar para a gente como é feito o procedimento. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom dia. Tudo bem? E a Auri, que é a nossa modelo de hoje, que vai passar. Pode vir para cá, por favor. Pode ficar aqui do meu lado. Beijinho. Sejam bem-vindas. Obrigada por ter vindo, por passar aqui no ar, ao vivo, junto com a gente, como vai ser essa experiência para você. E eu quero aproveitar, vou até pedir o microfone. Ela já está comigo. Ah, já está microfonada? Então, tá bom. Eu queria te perguntar, antes de tudo, o porquê você vai passar pelo procedimento. Você tem uma doença ligada à alopécia, é isso? Exatamente. A alopécia areata, desde criança, começou a surgir aos poucos, né? E o cabelo sempre cobria. Com 22 anos, aí caiu todo. E aí é um processo que nasce e cai. No caso da alopécia total, que é só o couro cabeludo. Tem outras alopécias que caem, sobrancelhas, cílios. Tá. E depois de quatro anos usando lenço, eu conheci, né? Procurei ajuda, a técnica do implante capilar não cirúrgico. E minha vida mudou totalmente. Olha que bacana. A autoestima, o trabalho, me casei, né? Meu marido me deu sempre muita força nisso tudo e estou aqui. Olha que bacana. Parabéns. Vamos mostrar então como é feito. Enquanto a gente vai mostrando, eu vou batendo papo com o Norberto pra você, tirando as dúvidas. Até porque tem muita gente que está assistindo o programa que está passando por alguns desses problemas. Pode ser um desequilíbrio hormonal que causa a queda capilar, uma quimioterapia ou até mesmo a alopécia, né? Então a gente... Vamos só mostrar como que está. Dá pra gente pegar só um pouquinho as falhas aqui atrás? Até pra gente ter uma ideia. Tem ainda alguns pontos, ó. Tem umas falhas. Tem uns pontos que a gente já tem um princípio de fio crescendo. Cresce e volta a cair. Cresce e volta a cair. Num caso de uma pessoa que tem acabado de fazer... Vamos ficar aqui, ó, pra gente não atrapalhar, Norberto. De uma paciente... Podem começar se vocês quiserem, meninas. De uma paciente que tem acabado de fazer a quimioterapia e o cabelo começa a crescer. O que que acontece? Não tem problema continuar com a prótese e o cabelo crescer? Não, geralmente não é o que fazemos é o seguinte. Ah. Não é... Após os seis meses que tem durabilidade, mais ou menos a prótese, E que já começa a crescer o cabelo, fazemos uma prótese sobre encomenda. Tá. Com um elástico aqui, que permite que com o tempo que vai crescendo o cabelo, vai abriendo. Então, chega a tener uma... mais ou menos entre 3 e 4 centímetros, como para começar a poder fazer um precheado. Entendi. Então, quem tem esse início de crescimento dos fios, não tem problema. É colocada, então, uma fita elástica que permite que os fios cresçam um pouco. Está feito sobre encomenda. De quanto em quanto tempo tem que ter a troca dessa prótese? A prótese tem uma durabilidade entre 4 e 6 meses. Tá. Ou seja, eu falo 4 e 6 porque não quero mentir, digamos. Não, claro, claro, tem que falar. Tudo depende do cuidado da pessoa, sim? Certo. Agora, nos seis meses, com certeza vai ter que trocá-la e colocar outra. Perfeito. E aí, ela pode colocar a mesma prótese ou tem que ser feita uma outra prótese? Outra prótese. Porque começa a perder o cabelo. Eu não tenho nenhuma na mão, pero a pele que tem é tão fininha, sim? Que a base onde está implantado o cabelo, que é fio a fio, é muito fininha, demais. Então, não tem como tener uma durabilidade maior. Entendi. Já para tener durabilidade maior, tem que ser peruca. Certo. E peruca esquenta a cabeça. E nesse caso, é uma cola, ó, vamos mais perto ali, vamos mostrar. Agora eu quero ver bem de pertinho. É uma cola ou é uma resina, o que que é? Não, não, neste caso é uma fita dupla face. Ah, certo. Isso, o que estão colocando por enquanto. Tá. Estas próteses se colocam com fita dupla face quase totalmente. Entendi. No caso de quimioterapia, não é indicado colocar cola. Pero no caso dela, que ela pode, que ela pode, na frente de aqui, vão colocar cola para que tenha mais naturalidade. Mas quem passa por um processo de quimioterapia pode colocar a prótese, mas com fita. Com fita, sem ser com cola. Nós colocamos só com fita. Entendi, entendi. E esse cabelo é natural? Natural. É feito com cabelo natural? É feito com cabelo natural. Temos dois tipos de cabelo diferentes. Esse cabelo é um cabelo que está processado. Tá. É um cabelo natural, porém processado. Porém processado. Por que processado? Porque o cabelo tem escamas. Tá. E tem que ficar totalmente liso para poder colocá-lo fio a fio. Entra e sai. Se você deixa as escamas, quando entra ou quando sai, fica arrepiado. Olha, entendi. Entendeu? Agora, graças a Deus, eu este ano, em março... Tá atrapalhando o microfone com o secador? Tá um pouquinho? Então eu vou pedir para só um secador, pode ser? Pode. Para a gente conseguir manter o nosso papo. Ou seja, graças a Deus, em março eu estive na Cosmoprofe em Itália. E eu consegui com um cabelo muito natural, ou seja, e sem processo. Tá. Então, uma das próteses que temos aí mostrando... Vamos mostrar fazendo escova aqui atrás? Carica, vê se dá para pegar. Vou pedir uma licencinha só para você para ele pegar aqui atrás. Ó, é um cabelo natural, como se estivesse fazendo uma escova. Uma escova totalmente normal. Ele já está todo preso. Eu vou puxar depois. Posso puxar depois? Eu vou puxar. Posso? Uma vez que esteja pronto, dois. Então, depois eu vou fazer o teste, eu vou puxar. Agora, uma pergunta importante. Aí, posso pedir só um pouquinho para desligar? Só um pouquinho de novo, que está atrapalhando ainda um pouquinho, né? Não tem jeito. O secador vaza no microfone, que é uma beleza. A gente está ao vivo. Um minutinho, um minutinho. Depois a gente vai ter até um tempinho para arrumar, porque eu acho que o bacana é mostrar que está sendo aqui ao vivo todo o procedimento. Vocês viram, não teve nada cirúrgico e também não é uma peruca. Ou seja, é uma prótese mesmo, que é, olha, super natural, muito legal. Agora, uma pergunta assim. Ela retira como e quais são os cuidados que ela tem que ter com esse cabelo? Para lavar, o shampoo que ela vai usar, se ela pode tomar sol, se ela pode ir à piscina, à praia? Ou seja, o shampoo tem que ser totalmente neutro. Neutro, né? Não tem que ter nem sal, nem álcool. Tá, nem sal, nem álcool. Nem produtos químicos que podem danificar o cabelo. Porque, vamos falar, é cabelo humano, mas em realidade é morto. Verdade. Porque ele não está no couro, não está na raiz. Não está no bulbo. Sim, certo. Então, o que acontece? O shampoo é o mais importante e depois os cuidados que tem que dar é, pode entrar na piscina totalmente normal, pode entrar no mar normalmente, pode fazer academia, pode fazer qualquer tipo de coisa. Pode prender, pode fazer penteados, o que quiser. O que seja, um penteado, tudo. Ele, no casamento, se fez um penteado de noiva e não teve nenhum problema. Olha que bacana. Ou seja, e o mais importante é cuidá-lo na hora de sair do mar e de sair da piscina. Tentar molhá-lo com água doce, para tirar a sal, a sal e o cloro, entendeu? Para não danificar o cabelo. Pode não fazê-lo. Estas são dicas que damos para que tenha mais durabilidade. Não porque é impossível. Podem continuar, meninas. Outra coisa. Quem tiver, o homem que tiver uma calvície na parte frontal, né? Aquelas, as entradinhas. É possível fazer uma prótese só para a parte frontal? Olha, se essa entradinha, entradinha, muito pequena, não aconselhamos. Dá para fazer. Mas por quê? Qual é o seu problema? Se as entradas são pequenas, vai ser muito fácil de descolar. Ah, entendi. Tem que ter uma superfície mais ou menos importante, como para poder fixá-lo e deixá-lo totalmente impermeabilizado. Tá. Isso fica totalmente impermeabilizado, como para poder pular no mar, na piscina e tudo. E que não entre nenhum fungo, nem nenhuma bactéria para afetar o corpo cabeludo. Tá. Pode ter alguém com alergia a esse produto ou não? Ele foi testado, não, ninguém tem alergia. É muito difícil. A alergia que pode dar é a nível emocional, a nível de problemas físicos que pode ter a pessoa. Tá. Mas o produto não dá alergia, está comprovado. Nós temos clínicas dermatológicas que indicam a gente. Porque uma pessoa de nosso staff foi e apresentou o produto. Hemos demonstrado que não tem nenhum tipo de contraindicação. Não vou falar nomes, mas um dos hospitais mais importantes de aqui indica a gente. Eu estive com uma turma de oncólogos que se dedicam a isso e tive que fazer uma demonstração de dar o produto, analisaram o produto e o produto não traz nenhuma contraindicação. E assim é que eles nos indicam. E depois, na hora da troca, como é a retirada? Tem que ser com vocês, ninguém pode tentar retirar sozinho, né? Em realidade, dá, mas o melhor é que nós o fazemos. Para retirar, igual é, uma vez por mês, temos que tirar e colocar novamente, e higienizar tudo, lavar a suco, o cabeludo, tudo. Perfeito. Meninas, eu pedi para vocês ligarem de novo só um pouquinho. No final do programa a gente pode mostrar, né, diretora? Depois do suquinho, antes de eu ir para o suco, a gente só mostra o resultado final. Vamos colocar o antes e depois, então, da Auri, por favor, para a gente ver. Olha que bacana! Enquanto a gente vai colocando o antes e depois, eu vou passar para vocês o contato. O site é o www.gicprótesecapilar.com.br GICprótesecapilar.com.br Telefone 011-3141-0736-3141-0736 Gostei muito de poder apresentar uma solução, eu acho, para levantar a autoestima de muitos homens e de muitas mulheres que estejam passando por um período. Eu acho que, inclusive, quem está... Olha lá o antes e depois. Olha a Auri! Arrasou! Gente, e o cabelo lindo! Lindo, lindo, lindo. Olha, está com super corte, dá até para fazer um corte, modernizar, o que você quiser. Tudo, tudo, tudo. Vai corto, mas... Muito, olha, parabéns. Eu posso puxar? Ó, ó. Pode. Sai não, gente. Ó, sai, ó. Ó, sai não. Ó, sai não. Está lindo. Arrasaram. Muito obrigada. E quem está passando por algum programa de fato, eu acho que isso pode, inclusive, melhorar ou até salvar aí um paciente pela autoestima. Exatamente. Isso pode trazer autoestima. Isso é muito legal. Parabéns. Muito obrigada por terem vindo. Que você ouviu, esqueceu, a falta de volume também tem solução. Também tem solução. Então, numa próxima, você volta para a gente falar de falta de volume. Está bom. Está bom? Combinado? E de homens também falamos. Ah, está bom. De homens também. Mas os homens agora estão prestando atenção. Obrigada, viu? Parabéns. Está linda. Obrigada. Tchau. Tchau. Até a próxima, meninas. Gostei muito, muito. Obrigadão. Obrigado a vocês. Até.